Aí mulherada, só ritmada envolvente, tá? Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett Média, filha da puta, não fica com perna, pode me fuder Tô tapar na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de quarta, de lata, de frente e de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Prende, solta, prende, solta, prende, solta Prende, solta, prende, solta, prende, solta Prende, prende tua buceta, gostosinho na minha pirã Pai Luão, só divade minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Pai Luão, só divade minha buceta E pode me chamar de rainha dos festa preta Prende, solta, prende, solta, prende, solta Vende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, prende, você tá gostosinha na minha pirota Tá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de cota de latas e frio de costas Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca O plebite DJ, deixa a maminha maluco Esse é o plebite DJ, caralho só lança bravo Moleque tá aí, valeu, DJ plebite Max, filha da puta, não fica com pena, pode me fuder Tá tapa na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come todas as posições de cota de latas e frio de costas Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Vende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Vende, solta, prende, solta Vende, dococita, gostosinho na minha pirota Pai Luão, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos feta preta Pai Luão, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainha dos feta preta Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Prende, solta, prende, solta, prende, solta, prende, solta Prende, prende, você tá gostosinho na minha piroca Tata pal na minha bunda falando que hoje tu vai me comer Me come tantas posições de cota, de lata, de frita, de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de eu tá quebrada, eu não perdoa, eu posso sair Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de eu tá quebrada, eu não perdoa, eu posso sair Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor Vai no forro, vai no forro, vai no forro Tepa treva, pula, pula! Tepa treva, pula, pula! Kikana, 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 kikana na pica sem dó Tepa treva, pula! Tepa treva, pula! Tepa treva, pula, pula! Tepa treva, pula, kikana, kikane, kikana na pica sem dó ITSE pół Baldi! BGG! 20 centime, jornal, DINIECH Vamos respeitar Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Tô tentando me esconder porque o pai dela é delegado Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Ele logo descolou que eu comi sua filha no carro Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de outra quebrada eu não perdoa Vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor, vai no vapor As mina de ô tô quebrada eu não perdoa vou passar É pra treva, pula, pula, pula Que cana, que cana, que cana, que cana Que canaな pica sem dó É pra treva, pula, pula Que cana, que cana, que cana Esse é o BLEBIT, DJ Esse é o BLEBIT, porra Vamo respeitar Moleque tá aí, valeu DJ BLEBIT Não se culpa namorar Essa é que é a parada Por nós é só um lance Por nós é só o pete ralar, vai Toma safada, safada Toma safada, safada Clube das periguetes Na cara toma leitada, vai Toma safada, safada Toma safada, safada Clube das periguetes Na cara toma leitada Clube das periguetes Nunca dá mampada A rabeta, desce e raba Vai, taca, taca, taca A rabeta no quebrada Taca, taca, taca A rabeta, desce e raba Taca, taca, taca A rabeta no quebrada Taca, taca, taca Mas é putão, mas é safado O bonde só cachorro Mas é putão, mas é safado O bonde só cachorro Quando rebola teu bundão De sarro de pau do rão Quando rebola teu bundão De sarro de pau do rão Fiz e pit aqui tá bom Novinha ta oui sada Rebolando pacotão Nosso bonde é que é foda É a tropa dos cachorrão Fiu tão rebolo Pondão Fiu sarro de pau do rão Fiu tão rebolo Pondão Fiu sarro de pau do rão Fiu tão rebolo Fiu sarro de pau do rão Fiu sarro de pau do rão Fiu sarro de pau do rão Não sirvo pra namorar, essa é que é a parada Por nós é só um lance, por nós é só o pete rala Vai, toma safada, safada Clube das periguetes, na cara toma leitada Vai, toma safada, safada Clube das periguetes, na cara toma leitada Clube das periguetes, nunca dá mampada Tacatacatá, arrabeca, desce e raba Vai, tacatacatá, arrabeca no quebrada Tacatacatá, arrabeca, desce e raba Tacatacatá, arrabeca no quebrada Você é putão, mas é safado, bonde e só cachorro Mas é putão, mas é safado, bonde e só cachorro Quando rebola teu bundão, te sarro de pau Povô rebola do bundão de sarro de poldurão Mais uma do RT, esse beat aqui tá bom Novinha da O e Sada recolando o pacotão Nosso bonde aqui é foda, é a tropa dos cachorrão Fildão rebola o bundão pro sarro de poldurão Fildão rebola o bundão pro sarro de poldurão Esse é o pleb de DJ, deixar novinha maluco Esse é o pleb de DJ, baralho só lançar praba Elas vem rebolando com a bunda, essas danada não tá de pobeira Vem rebolando com a bunda, essas danada não tá de pobeira Desce, cresce, cresce, desce, desce carrabeta Sobe, 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 so Tacada nadinha, tacada nadinha quente Quando o B7 canta, ela é santa, 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 diferente Tacada nadinha, tacada nadinha quente Tiga, 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 tiga Elas vem rebolando com a bunda, essas danada não tá de bobeira Desce, cresce, cresce, desce, carrabeta Sobe com a rabeta Vai pra você tá na reta Vai pra você tá na reta Sem a cabobeira que tinha te pega Então vai pra você tá na reta Sem a cabobeira que tinha te pega Tá cada nadinha Tá cada nadinha quente Quando o B7 canta Ela é zanta 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 diferente Ela é zanta 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 diferente Ela é zanta 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 diferente Tá cada nadinha Tá cada nadinha quente Tá cada nadinha Tá cada nadinha quente Esse é o DJ Blabit porra Vamos respeitar Soca, 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 soca Dá tapa na minha banda fazendo meu cu de xota Soca, 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 soca Na cama solta a puta do jeitinho que tu gosta Soca, soca Dá tapa na minha banda fazendo meu cu de xota Vou te botar, te botar, te botar devagarim Vou te botar, te botar, te botar devagarim Vai, só no talent vai Só no talentim, vai Só no talentim, vai Só no talentim, vou te botar Te botar, te botar Devagarim, vou te botar Te botar, te botar Devagarim, vai Só no talentim, vai Só no talentim, vai Só no talentim, vai Só no talentim, vai Ela é demais, se deixar você cama Meia hora fudendo DJ se apaixona Novinha da bacia Ela é uma loucura Quando eu fico deitada, ela vem por cima e pula Pula, pula, pula Pula, pula Vou aproveitar que minha piroca tá dura Pula, pula Pula, pula Vou aproveitar que minha piroca tá dura Esse é o DJ Black, tipo Soca, soca Soca, soca Dá tapa na minha bunda Fazendo meu cu de chota Soca, soca Soca, soca Na cama Só tapota do jeitinho que tu gosta Soca, soca Dá tapa na minha bunda Fazendo meu cu de chota Vou te botar, te botar Vou te botar devagarinho Vou te botar, te botar Te gruta devagar e vai, só no talento vai, só no talento vai, só no talento vai, só no talento Ela não é demais, se deixar você clama, meia hora fudendo, DJ se apaixona Novinha da bacia, ela é uma loucura, quando eu fico deitada ela vem por cima e pula, pula Pula, 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 ouveia por bem que aqui minha piroca tá dura Pula, 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 ouveia por bem que aqui minha piroca tá dura Esse é o DJ Blebett, porra Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, socadão, botadão, socadão na sua cheira O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, socadão, botadão, socadão na sua cheira O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, BN não perdoa, por nós é poucas ideias Assim, assim ó, para de olhar pra mim, assim se começar vai ter o fim Porque gosto de fuder, sei que o Mandela tá gostosinho Vamos ali na viela no escurinho, você sabe pra quê? Me foge, foge, foge a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu bom Me foge, foge, foge a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu bom Esse é o DJ Blebett, porra, vamo respeitar O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, socadão, botadão, socadão na sua cheira O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, socadão, botadão, socadão na sua cheira O BN não perdoa, por nós é poucas ideias, BN não perdoa, por nós é poucas ideias Assim, assim ó, para de olhar pra mim, assim se começar vai ter o fim Porque gosto de fuder, sei que o Mandela tá gostosinho Vamos ali na viela no escurinho, você sabe pra quê? Me foge, foge, foge a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu bom Me foge, foge, foge a noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu bom Esse é o DJ Blebett, porra, vamo respeitar É o DJ Blebett que tá no toque, bota o capacete que lá vai pedrada Ah, ah, vou falar, ah, ah, vou falar Se tu quer dar, pode vir, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te sarrar Vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te, vou te sarrar Se tu quer dar, pode vir, vou te sarrar Oh, novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Oh, novinha safadinha, por favor vem dar pra gente Ela senta no canto Tchau, tchau 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 Ela gosta de perigo Ela gosta de perigo Ela brota na favela Pra sarra xotar Xotar, 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 xotar no bico Droga palma, manda mão no chão Droga palma, manda mão no chão Joga, 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 joga no bumbum de erupção Vai novinha, fica doidinha, só não vale perder a linha Vai escorrega, fica em penadinha Vai escorrega, fica em penadinha Piquem, 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 piquem Todas as meninas solteiras do baile, essa rapopinha começa a dançar Todas as meninas solteiras do baile, essa rapopinha começa a dançar Vai! Pupa começa a pular Esse é o Dj Blab, tipo, vamo respeitar Oipa fica maneiro, oipa fica gostosão Oipa fica maneiro, oipa fica gostosão O Didi bota as pirãs, o Didi bota as pirãs O Didi bota as pirãs, o Didi fica com o cinto no chão O Didi bota as pirãs, o Didi bota as pirãs O DJ bota as pirãs, faz descer com o cito no chão Todas meninas solteiras no baile, essa rapopinha começa a dançar Todas meninas solteiras no baile, essa rapopinha começa a dançar Vai, pupa, começa a pular Pupa começa a dançar Vai, pupa, começa a pular Pupa começa a dançar Vai, pupa começa a pular, pupa começa a dançar Vai, 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 pupa começa a dançar Vai, 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 pupa começa a dançar Aê, segura o DJ Blebbit que ele não tem limite, cachorro é bravo Tá ligado? DJ Blebbit é o mais brabo do baile, porra Foi tá diferenciada e não gosta de caô Me impressionei com o tamanho desse popô Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Mais tarde ela me liga me chamando de amor Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Mais tarde ela me liga me chamando de amor Foi tá diferenciada e não gosta de caô Me impressionei com o tamanho desse popô Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Mais tarde ela me liga me chamando de amor DJ Blebbit é o mais brabo do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Mais tarde ela me liga me chamando de amor Mais tarde ela me liga me chamando de amor Me impressionei com o tamanho desse popô Desce marolando e vem na onda do vapor Desce marolando e vem na onda do vapor Mais tarde ela me liga me chamando de amor O DJ Blebbit é o mais brabo do baile porra Esse é o DJ Blebbit porra Vamo respeitar Novinha do peitim durinho pega pega a visão Novinha do peitim durinho pega pega a visão Taca 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 chota no ladrão Taca 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 chota no ladrão Então senta com a pepeca Então senta com a pepeca Enquanto eu compro você o DJ come sua colega Então senta com a pepeca Enquanto eu compro você o DJ come sua colega Gós de pincelar packa beça de canela lubrifica Só se pincelar onze cria кадela lubrifica Esse é o DJ Blebbit porra Vamo respeitar Novinha do peitinho durinho, pega, pega a visão Taca, 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 chota no ladrão Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Então senta com a pepeca, então senta com a pepeca Enquanto eu como você, o DJ come sua colega Só de pincelar a cabeça, chega dela, lubrifica Só de pincelar a cabeça, chega dela, lubrifica Esse é o DJ Blabit, porra, vamo respeitar Essa novinha é sensual, dançando é muito atraente No baile da 17 ela joga abusadamente No baile da 17 ela joga abusadamente A por tranca de tocar sua best friend Vai desce que eu quero ver, vai sobe que eu quero ver Hoje eu vou te ensarrar de rádio na sinta e de PT DJ Black joia sem sarrar de rádio na sinta e de PT Os cria vai te ensarrar de rádio na sinta e de PT Toma, tapa, toma, tapa, toma, 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 tapa Toma, tapa, toma, tapa, tapa na bunda, tapa na cara Essa novinha é sensual, dançando é muito atraente Essa novinha é sensual, dançando é muito atraente No baile da 17 ela joga abusadamente No baile da 17 ela joga abusadamente A por tranca de tocar sua best friend Vai desce que eu quero ver, vai sobe que eu quero ver Hoje eu vou te ensarrar de rádio na sinta e de PT DJ Black joia sem sarrar de rádio na sinta e de PT Os cria vai te ensarrar de rádio na sinta e de PT Toma, tapa, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, tapa, toma, tapa, tapa na bunda Tapa na cara, toma, tapa, toma, tapa, toma, toma, tapa Toma, tapa, toma, tapa, tapa, tapa na bunda Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara Solta o Mondelão Aê, segura o DJ Bebitt que ele não tem limite, cachorro é bravo Vai pina forte e vem jogando esse bum 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 Vai pina forte e vem jogando esse bum 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 Vai pina forte e vem jogando esse bum 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 Movimenta, movimenta, movimenta serégo piranha Montando pega serenca Ela montando pega serenca Ai, volta na bagaça eca Vai, pina forte vem jogando esse bumbum Vai, pina forte vem jogando esse bumbum Vai, pina forte vem jogando esse bumbum Devia, pina forte vem jogando esse bumbum Movimenta, movimenta, movimenta cê lega piranha Movimento, 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 movimento da sereca, viranha Monta no bago a sereca, ela monta no bago a sereca Então fica de 4 amiga, sensualizando na pica Desce gostoso com a mão no joelho pra tu afrontar a inimiga O DJ soltou o tamborzão, tu já foi descendo o rabetão Pra ficar tranquilo chamar tua amiga e desce com a tcheca no chão, vai Oi sensualiza, paralisa, vai menina, vai de erliza Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimiga Desce na pica, sobe na pica, de lado na pica, de quarto na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimiga Desce na pica, sobe na pica, de lado na pica, de quarto na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimiga Sento no bico da goque, rebola e tira o short e vem vamo fuder Rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o mundo mexer Sento no bico da goque, rebola e tira o short e vem vamo fuder Rebola na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o mundo mexer Mas ele foi que lutador, eu vou mandar pra chuca Pode chorar nessas puta Pode chorar nessas puta Pode chorar nessas puta Então fica de quatro amiga, sensualizando na pica Desce gostoso com a mão no joelho pra tu afrontar a inimiga O DJ soltou o tamborzão, tu já foi descendo o rabetão Pra ficar tranquilo chamar tua amiga e desce com a tcheca no chão, vai Pois sensualiza, paralisa, vai menina, vai desliza Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimigas Desce na pica, sobe na pica, de lado na pica, de quarto na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimigas Desce na pica, sobe na pica, de lado na pica, de quarto na pica Mostra o que tu sabe pra afrontar tuas inimigas Sento no bico da GOK, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebalo na tapica, eu sei que tu se excite, deixa o humo mexer Sento no bico da GOK, rebola e tira o short e vem vamo fuder Vem, rebalo na tapica, eu sei que tu se excite, deixa o humo mexer Vai, ele vai que luta a dor, eu vou mandar pra chuca Pode zarrar nessas puta, pode zarrar nessas puta Pode zarrar nessas puta, pode zarrar nessas puta Pai filho é da puta Pode zarrar nessas puta, pode zarrar nessas puta Pai filho é da puta Pode zarrar nessas puta, pode zarrar nessas puta Pai filho é da puta É DJ Black que tá no toque, monta o capacete que ela vai pedrada Vem DJ, me arraja pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mete a pé na XRE É a bocetinha que faz gostoso, que faz gostoso na sua piroca Que vai rebolar, que senta firme, que vai com força, sei que você gosta Tenta, 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 tenta firme, que vai com força, sei que você gosta Boata, 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 Bo Quando o DJ toca putaria, embrasa o baile todo Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Putaria na favela, embrasa o baile todo Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Vem DJ, me arraixa pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mete a pé na XRE É a bucetinha que faz gostoso, que faz gostoso na sua piroca Que vai rebola, que senta firme, que vai com força, sei que você gosta Tenta, 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 tenta firme, que vai com força, sei que você gosta Bota, 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 bota na xiota, vai mozão, bota piroca Bota, 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 bota na xiota, bota na xiota, vai mozão, bota piroca Putaria na favela, embraza o baile todo Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Quando eu vou ver já tô louco, sarra na piroca nas putas do morro Moleque ta ai, valeu, DJ Blebente Pode vir piranha, vem senta pro chefe Pode, pode vir piranha, senta pra um patrão Vem pra cá, vem cá piranha Que eu tô de pau durão Pode vir, vem cá piranha Tô de pau durão, pode vir, vem cá piranha Sentam com coxerecão Sentam, 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 sentam Com coxerecão Sentam, 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 sentam Com coxerecão Eu gosto de homem safado E na cama me esculacha Chupa o bico do meu peito Bate com o pau na minha cara Bota só a cabecinha Dando várias pinceladas Sinto seu pau deslizando Na minha chota molhada Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Pode vir piranha Vem sentar pro chefe Pode, pode vir piranha Senta pra um patrão Vem pra cá, vem cá piranha Aqui eu tô de pau durão Pode vir, vem cá piranha Tô de pau durão Pode vir, vem cá piranha Sentam com coxerecão Sentam, 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 sentam Com coxerecão Sentam, 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 sentam Com coxerecão Eu gosto de homem safado E na cama, me esculacha Chupa o bico do meu peito Bate com pau na minha cara Bota só a cabecinha Dando várias cinceladas Sinto seu pau deslizando Na minha chota molhada Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Vai amor, foge amor Mete com foice, não para Por favor, não bose adentro Quero leitinho na cara Pela pra dentro do seu povo Esse é o DJ Blabit, vamos respeitar DJ Blabit que tá no toque Pode vir vem capiranha Rebola essa pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a pereré Rebola essa pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a pereré Desce, 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 desce a pereré Rebola essa pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a pereré Tomo, tomo tá, tomo, tomo na pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Desce, 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 desce a perereca Eboleça a pepeca, eboleça a pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Pode viver com a piranha, rebolaça a pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Rebolaça a pepeca, Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Desce, 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 desce a perereca Desce, 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 desce a perereca Eboleça a pepeca, eboleça a pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Eboleça a pepeca, eboleça a pepeca Eboleça a pepeca, eboleça a pepeca Mandela tá fiado, então tu desce a perereca Eboleça a pepeca, eboleça a pepeca Então senta com força, e se manda picar Do play, apresenta o movimento forte É que eu sento e contrai É só quem para as menas Mas você apresenta o play Quer se contrai, sabe quanto é O peretrar, o peretrar Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Esse é o DJ breve, tipo Tô pra respeitar Então senta com força, e se manda picar do play Fazendo o movimento forte, é calcente e contrai Já soquei várias menas, mas você apresenta o play Desce contrai, sabe quanto é Então senta com força, e se manda picar do play Fazendo o movimento forte, é calcente e contrai Já soquei várias menas, mas você apresenta o play Desce contrai, sabe quanto é O peretrar, o peretrar, o peret... Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou salvar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci os pais Fui logo pro setor Vem o DJ, e de quatro me botou Vem o DJ, e de quatro me botou Esse era o DJ Breville, tipo Tamo respeitar Esse era o DJ Breville, tipo Tamo respeitar Tchau 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 Tchau